Música Uhul! Vai pegar! Não faz comigo não! Tá escutando gás aí? Vamos lá! Em nome de Jesus! Quando você chega pertinho assim... Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Falei que você! Falei que eu sou! Pegou o caralho! Morreu! Aleluia! Vamos lá! Todo mundo deveria ter muito divertido de conduzir! Vamos lá! Meu Deus! Eu fiquei preocupado por meio segundo! Sabe uma coisa que passou na minha cabeça? Ainda bem que não é meu carro! Ainda bem que não é meu carro! Agora! Aquele pensamento que dá assim... Nossa! Que triste! Mas ainda bem que não é comigo! Mas por que o carro tá tremendo? Será que a gasolina foi pro motor? Ou... Não, acho que foi pro pneu! Não, acho que foi pro pneu! Espera, você vai ter isso? É o Manuel da Perrontas! Isso pode acontecer? Tá cheirando o perareco, mas não tem problema! Fala! 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 Dá pra ouvir a música no óculos? Dá pra ouvir? Seu presente é beijaca e ela caiu do céu! Tá lenta, tá lenta! Ele não entra no ouvido, não? Nossa! Tem a tecnologia do Xavier X, professor X do Mutants, do X-Man! O negócio da tecnologia agora é... Daqui a uns dois anos vai ser uma... Justando! Que isso? Que isso? É um... Como é que vai ser mesmo? Assim ó... O cara que me explicou tava ficando assim, tava vendo? Como é que vai ser a tecnologia? A tecnologia hoje é tá grossa, né? Daqui a uns dois, três, cinco anos a tecnologia vai tá... Fininha! Então... Ela sabe! Então, se ela fosse pra comprar... Achei ou não? Aí o hi-fi... O hi-fi... Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! I did! I did! I did! I did! I did! Eu falei! Pera aí, pera aí! Na cama! Quem falou com ele? Ronaldinho, eu quis devolver! Quem falou pra ele fazer o preço certo? Desemera quem falou! Quem falou com ele? Então, faz o preço... Rala na boca! Pede o cabelo! Desculpa! Desculpa! Ai, tá vendo? Assim é fácil! Só faz o meu cabelo! Então, vira pra trás! Quando Ronaldinho tá com raiva, andando com as costas pra trás... Assim... O cara tá com raiva, mas o cabelo tá feliz! Talita vai ser o mais frio... Eu diria Talita... Sofia vai ser o mais frio... Eu? Eu tô muito boa! Você sabe o que é Sofia? Sofia, como se você quiser? Sofia, como se você quiser? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu acho que Thiago vai ser o mais frio... Quando é junho? Quando é junho? Quando é junho? Seja bem-vindo! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Fica! Clica! Fica! 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 É isso aí 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 Merry fucking Christmas Fica educado Não soube assim com você não Só porque você não me respeita Você não me respeita Eu compro um negócio de 46 dólares Por 10 dólares e você não respeita o Ronaldo Não me chamo mais Ronaldinho, Thaleta Não Não sei nem pra que lado que eu tô indo também